Nesse mundo seu e do futebol, você viveu muitas emoções, mas o futebol também tem seu lado triste, né? Tem. Você viveu alguma experiência? Eu vivi uma aí que foi quando eu machuquei o joelho na Coreia, né? Sim. Tava menos 14 graus. E aí a gente foi treinar na neve e aí teve um treino lá, cara. E depois de dois dias era o clássico da cidade. Eu jogava no Sionano. E aí o treinador meio fã e tal. E eu bem, bem pra caramba. E aí um treinamento, cara. Um treinamento de posse de bola. A gente roubava a bola aqui e ele já virava. A gente tinha que correr lá pra roubar a bola. Na hora que ele deu a bola lá pro outro lado, eu bati o pé e virei. Cheguei na hora que eu piquei.